Olá, no oferecimento da Karine Lessa Confecções está no ar o nosso momento esportivo com as seguintes manchetes. Basquete de Montes Claros, campeão nos Jogos Escolares da Juventude e garantiu vaga na primeira divisão do ano que vem. Nós convidamos para bater um papo as atletas Clara Dantas e a pivô Camila Soares. E mais, handball de Montes Claros, vice-campeão da primeira divisão, também está no nosso estúdio para bater um papo o Lucas, técnico da equipe, o Pedro Henrique e Luiz Felipe. Nós vamos bater um papo com eles para falar de como foi essa competição. Essas e outras notícias agora no nosso momento esportivo. Encerrou no último final de semana o Jogos Escolares da Juventude. Montes Claros mandou duas equipes no módulo 1, que são estudantes de 12 a 14 anos. Foi o índice, foi com basquete feminino, que foi campeão dos Jogos Escolares Mineiro, que é o Geng, lá em Uberaba. E agora garantiu o título também brasileiro, vai para a primeira divisão do ano que vem. E o handball do padrão, que tinha sido campeão, bicampeão mineiro do Geng, e quarto lugar ano passado, esse ano bateu na trave. Segundo lugar, mas também puderam, lá estava o time do Espírito Santo, que é pentacampeão consecutivo. O time que tem mais de 1.800 dias sem perder uma partida. Nós convidamos o técnico de Montes Claros, o jovem Lucas Nagem, para bater um papo conosco nesse primeiro bloco. Nós vamos bater um papo com o Lucas e com o Pedro Henrique. E depois vai entrar o Luiz Felipe. E no terceiro bloco, vamos bater um papo com as meninas do basquete. Tem muita novidade para elas falarem aqui. Lucas, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo. Obrigado. Pedro Henrique, seja bem-vindo. Valeu. Caiu a ficha até agora? Caiu a ficha, Pedro? Mais ou menos. Mais ou menos. Ele está acanhado assim. Quem não conhece, ele é filho da Karine Lessa, viu? Nossa patrocinadora. Lucas, vamos começar com o treinador. Queria que você contasse um pouco dessa experiência, jovem treinador, dois anos consecutivos, na fase final dos Jogos Escolares, que estão as melhores escolas do Brasil. Foi mais difícil, apesar de ter chegado à final, bateu na trave, dava para ter ganhado ou não dava para ganhar do time? Não. Acredito que esse ano a gente veio para brigar. No ano passado a gente teve um problema de lesão. Nosso melhor jogador, artilheiro, capitão, que impossibilitou qualquer chance de título. Tínhamos condições de medalha, mas com a lesão dele era muito complicado qualquer condição. A gente bateu a equipe do Espírito Santo, que era muito forte no ano passado e continuou forte esse ano. Esse ano a gente já veio com outro propósito. O objetivo, a meta principal era tentar o título realmente e dar vaga no Sul-Americano, no Paraguai. Tínhamos condições, mas enfrentamos uma equipe muito forte defensivamente, taticamente. E acabou com poucos gols, mas não conseguimos a vitória na final. Pedro Henrique, é o segundo ano consecutivo que você está indo para a fase final. Queria que você falasse para a gente naquela câmara ali. Como é que você sentiu? Quantos gols você fez? Foi mais fácil do que o ano passado, já que pegou um ano de experiência? Comparado ao ano passado, foi fácil. Só que do mesmo jeito, é uma competição nacional. É muito difícil, né? Foi mais fácil? Por que foi mais fácil esse ano? Principalmente pela idade dos meninos, porque os que eram 2000 do ano passado estouraram. Aí a minha idade, que é 2001, ficou sendo a mais velha. E os meninos do meu time, a maioria é 2001, desde o ano passado. Aí como subiu a categoria, principalmente, o time ficou mais forte. Você tem mais um ano de gengue, modo 1? Não. Não, estourou. Estourei. Agora é pedreiro no ano que vem. Pegou a experiência, não foi difícil. Você fez quantos gols nessa competição agora? Só lá? Só nos jogos no Brasileiro? Só no Fortaleza? Foi mais ou menos 30. Qual que é a posição que você joga? Armador direito. Armador e o Luiz Felipe também joga de armador? Só que de esquerda. Ele vai estar aqui daqui a pouco para bater um palco com a gente? É forte pra caramba, joga muito. Artilheiro, você fez mais gols do que ele? Eu não sei. Fez, Ludo? Eu acho que acredito que sim. O Felipe estava mais nas assistências do que gols nesse campeonato. Tá certo. Eu queria que você descrevesse esse momento na sua carreira. O Felipe, antes de você descrever esse momento, você vai assistir agora uma pessoa que mandou uma mensagem pra você que você vai ficar arrepiado. Confira comigo aí. A minha parte, muito feliz com a desenvoltura que ele está tendo. A responsabilidade de ter escolhido um curso que é uma área do esporte que é difícil de mexer aqui em Montes Claros, essa área do esporte competitivo, mesmo sendo escolar. Mas ele está mostrando aí que tem muita competência, é um rapaz estudioso, gosta do que faz, é responsável e os resultados estão vindo, fruto desse trabalho dele. Ele não desista, continue cada vez mais se esforçando, porque se o melhor resultado é o segundo, o próximo é o primeiro. Como é que você descreve esse momento, Lúcio? Assim, quando a gente começa o trabalho, eu coloquei, frisei bastante, nós tínhamos algumas metas. E assim, quando iniciou o trabalho, muitos falavam que ganhar municipal na época era quase uma loucura. E assim, lógico, o colégio padrão naquela época estava um momento de reestruturação, meu pai, Marcelo, tinha feito um trabalho magnífico durante anos, mas estava de transformação, reformulação e estava complicado. Aí você seguia a carreira dos pais, eu gosto também disso, mas eu vejo muito pelo lado do trabalho que a gente fez com os meninos, de vislumbrar essas metas que a gente tinha, que era em 2013, chegar na fase estadual do Genk, em 2014 era chegar no Brasileiro e em 2015 era chegar no Sul-Americano. E lógico que para chegar tem que ter os títulos. Então essa meta de ganhar o Brasileiro era muito ousada, era a meta final. E por pouco a gente não conseguiu. Não diminui o trabalho que a gente fez, dos meninos, do colégio, eu e todo mundo. E realmente faltou muito pouco. E eu acredito que você ia chegar nesse momento agora, depois de sábado que aconteceu a final, e ver nesses anos todos que a gente conseguiu realizar tudo isso. E por muito pouco, que são detalhes, a gente não conseguiu a meta final, é realmente muito gratificante. Você está seguindo aquela risca de que filho de peixe, peixinha. É. Realmente. puxando os pais e tomara que eu siga aí, consiga mais conquistas e mais trabalhos, principalmente trabalhos. Porque nessa idade, às vezes, a gente vê muito título, mas realmente desenvolver o menino em todos os aspectos, no esportivo e no âmbito social também é muito bacana. Seu pai é interessante. Seu pai criou, gerou, criou, virou pai seu na universidade, né? Virou professor seu na universidade. Ele era meu professor na educação física, no colégio padrão, professor de educação física. Foi meu técnico de handball no colégio, pela prefeitura. E também foi meu professor na faculdade. Realmente, essa relação sempre foi muito próxima, em todos os aspectos. Conseguiu falar de alguma outra coisa, não sei, handball nessa família? Jogar, jogamos. Mas realmente seguindo competitivamente mais o handball. Você se sente uma pessoa realizada, tem mais sonhos ainda. Qual que é o próximo sonho seu, Lucas? Eu acredito que o sonho foi o sonho com essa equipe e vai ser o sonho com as outras equipes. É assim o trabalho. Então, nós conseguimos essa meta de chegar no brasileiro. Conseguimos. Só que não para por aí. Eu tenho 23 anos e profissionalmente tem que acontecer sempre. Não acabou agora. Nós temos aí outras gerações, esse grupo. Tomara que eu consiga manter o trabalho com eles o mais tempo possível. Eu sei que é muito vestibular, é trabalho, mas quanto mais tempo, melhor. Que venha outras gerações que a gente consiga desenvolver o grupo de acordo com o potencial dele. É importante frisar que as pessoas são muito imediatistas, né? Assim como o colégio padrão e o índice. O resultado vem a longo prazo. Ninguém chega, monta um time hoje e você é campeão no que vem. Você está com esses garotos que você, planta, você ensinou eles a jogarem, não sabiam nada de handball. Deixaram até outros esportes para dedicar ao handball. E hoje o resultado está aí. Vice-campeão é um título nacional. Tem que ser respeitado. Esses garotos merecem todos os aplausos, todas as nossas condolências, porque realmente é um título nacional. Muitos estouram a idade. De 12, quantos ficam para o ano que vem? Dos 12, 3 continuam para o ano que vem. São dois meninos nascidos em 2002 e um em 2003. Nós tínhamos também dois atletas que, infelizmente, por causa da quantidade máxima de jogadores na competição, não foram. Um é em 2002, outro em 2001. Então nós temos quatro do grupo que continuam. Tá certo, Lucas. Eu quero mais uma vez te parabenizar. Eu sei que você vai sair nesse bloco agora que tem um compromisso. Vai ter que dar aula, né? É fácil, não? O Pedro vai continuar aqui. Por isso que a gente falou pouco com ele. Suas considerações. Boa sorte. Sucesso. O espaço aqui na TV continua aberto. Você e todos que fazem esporte acontecer na cidade. Eu falo que tem que ser um trabalho realmente igual, como você falou, médio e longo prazo. E de acordo com o potencial dos meninos, e com treinamento, com dedicação, respeitando a idade dos jogadores, a gente pode conseguir resultados bons em montes claros no esporte. Tá certo. Então nós batemos um papo com o Lucas Nagem, técnico da equipe do Padrão, que foi vice-campeão nacional. Nós vamos para o intervalo comercial. No próximo bloco, o Pedro Henrique vai continuar aqui, porque vai entrar o Lucas Felipe para a gente continuar falando do jogo lá em Fortaleza. Já já a gente volta.